Amanhã começam oficialmente as Olimpíadas de Inverno na Rússia, mas o principal destaque não foram os Jogos, que começaram hoje, e sim a polêmica envolvendo o país e a política anti-homossexual. Foi o presidente do Comitê Olímpico quem chegou carregando a tocha olímpica em Sochi. Na porta da cidade dos Jogos Mundiais, Thomas Bach passou a chama para o secretário-geral das Nações Unidas, que terminou o revezamento. A tocha encerrará o seu percurso amanhã durante a cerimônia oficial de abertura dos Jogos. Foi a primeira vez que a ONU e o COI se uniram em um encontro esportivo. A União tinha o objetivo claro de transformar o evento em uma ferramenta de mudança social e passar uma mensagem ao governo russo. Dentro do comitê, Ban Ki-moon não perdeu tempo, foi direto ao assunto, condenou a discriminação contra os homossexuais e apelou para que não haja violência no país. Em resposta, o vice-ministro de Relações Exteriores, Dmitry Kozak, disse que a Rússia iria respeitar a preferência sexual de todos os atletas e turistas, mas logo depois completou. Os homossexuais podem fazer propaganda entre os adultos, desde que fiquem longe das crianças. Isso é proibido por lei. A Rússia aprovou no ano passado uma lei que pune com multas e prisão qualquer mensagem que seja considerada propaganda de homossexuais para menores de idade. A legislação é alvo de críticas dentro e fora do país. Hoje, um grupo de ativistas protestou em São Petersburgo, na Rússia. Com o Triângulo Laranja, eles compararam a política russa ao campo de concentração nazista de 1936 na Alemanha. No período, os homossexuais identificados com o Triângulo Laranja nas roupas. Hoje, foram realizadas as primeiras provas classificatórias da competição. Entre as modalidades que estrearam estão snowboard e patinação artística. Os Jogos de Sochi terminam em 23 de fevereiro. O evento, que conta com o maior orçamento da história olímpica de inverno, é visto como uma demonstração de força da Rússia.